Meus seguidores, eu sou Guilherme Ninho do Mato, se inscreva com o nativo e o sininho. Aí aqui, eu tô começando aqui uma criação de gigante negro. Aí tem seis aqui, e também eu vou criar aqui Guiné. Ele é nativo da África, às vezes come cobra, ele também come escorpião e baratas. Aí eu vou tá começando aqui, eu só vou no galinheiro pra colocar eles sábado, aí eu vou gravar outro vídeo colocando eles. Aí aqui tá a alimentação deles e os coxos de água, vou botar esses três aqui de água. Esses quatro, no caso, que tem quatro. Tchau. Aí aqui, olha, olha a última vez.